Na hora de usar o cartão de crédito, você sempre paga a fatura certinha na data do vencimento. Divide em poucas parcelas, mas ainda assim vive pendurado nas contas. Pois é, alguns hábitos de crédito que parecem bons podem prejudicar suas finanças. Hábitos de crédito que parecem bons, mas não são. Assunto para a nossa coluna Educação Financeira de hoje. Aqui no estúdio, Erasmo Vieira, ele que é consultor financeiro e vai ensinar para a gente essas pegadinhas do crédito que podem atrapalhar a nossa vida. Você de casa, participe com a gente deste papo. Mande a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número 31983625628. Então vamos começar a nossa conversa, Erasmo? Já falando aí, eu falei, olha, que existem algumas pegadinhas. Pagar o cartão de crédito em dia, isso é mais do que obrigação, não é isso? Isso tem que ser uma religião, nunca pode atrasar porque é um dos juros mais altos do mercado. Então as pessoas devem prestar muita atenção nisso, né? O cartão de crédito é uma excelente ferramenta de compra, mas também é uma das principais formas de endividamento do brasileiro hoje. Porque, na verdade, o que vale destacar, não é isso, Erasmo, é que o cartão de crédito é uma forma de compra e não uma forma de crédito, porque as pessoas usam o cartão de crédito para pegar dinheiro emprestado, vamos falar assim. É, na realidade, a vantagem do cartão de crédito é que você compra sem dinheiro. Sim. Por exemplo, nós estamos na última semana do mês, o salário vai entrar só na semana que vem e você está precisando de uma coisa de necessidade, muito bem, você pode ir lá, passar o cartão de crédito e comprar para a semana que vem. Agora, muito cuidado porque as compras parceladas no cartão de crédito, as pessoas têm ainda a ilusão que parcelinha é o preço do produto fica um pouco mais barato. Agora, parcelinha, parcelinha, parcelinha é igual uma fatura grandona que fica, às vezes, difícil de pagar, que é um outro erro, né? Então, vamos ver algumas dicas, por exemplo, que a gente preparou e algumas dicas para o consumidor de casa para a gente ir conversando. Erasmo, por exemplo, pagar a fatura em dia, mas com um valor muito alto. O problema do valor não é o problema do cartão, o problema é de quem está comprando, não é isso? Exatamente, muitas pessoas querem centralizar no cartão até para ganhar bônus, para ganhar milhagens, isso é bom, mas já teve casos de eu encontrar com a pessoa que o valor do salário era o valor da fatura. E aí, ela vai viver, pagar as outras contas, água, luz, telefone, cuidado com esse planejamento porque eu já tenho muitos exemplos de pessoas com sérios problemas por conta disso. Não adiar o cartão, não usar o cartão, né? Para adiar gastos. É, por exemplo, alguns gastos eu não recomendo que você compre parcelado. Por exemplo, alimentação, tem supermercado que vende duas vezes, eu falo que quem compra lá de duas vezes está, infelizmente, no mau caminho. Gasolina, comprar de três vezes no posto, você vai usar agora. Agora, tem algumas compras, vamos supor que você tem um filho que está precisando de um tênis, aí o tênis custa, sei lá, 200 reais ou 10 parcelas de 25 reais. As pessoas compram em 10 parcelas, o tênis acaba antes de você acabar de pagar, né? Porque o menino vai jogar bola com ele, em 3, 4 meses o tênis acaba, você ainda está pagando, isso está errado. Já que você falou de parcelamento de compras, tem assim, a vantagem de usar o cartão apenas para parcelar compras de maior valor, diminui o risco de descontrole financeiro. É isso que você estava falando, quando você parcela uma compra maior, um de maior valor, você diminui esse risco seu aí de se descontrolar financeiramente. Uma geladeira, uma televisão, você quer um valor maior e que vai ter uma durabilidade maior na sua casa, você pode comprar. Agora, hoje nós estamos em setembro, tem gente que está pagando ovo de Páscoa ainda que teve, que comprou parcelado, isso está errado, né? Porque, na verdade, o grande diferencial aí não é só o preço do produto, e sim a durabilidade dele, não é isso? Exatamente. Esse que é o X da questão. Exatamente, porque senão você está pagando hoje, com o seu salário de hoje, coisas de meses atrás, aí o salário fica mais apertado ainda. Ótimo, Erasmo, muito obrigada por sua participação, sua presença aqui no Jornal Minas. Foi um prazer mais uma vez.